E aí, pai? Vai analisar o shape dela? Da qual? A cara da Lorena. Dá uma corujinha? Profissionalmente, pai. Deixa. É, deixa, pai. Tu não tá dominado, porra. Bora! E aí, morado? Tranquilo? Profissionalmente? Tranquilo, agora eu vou ficar com a minha pandemia aqui. Qualquer briga aqui, eu tô padrinho. Tá tudo, né? É isso, pai? Vamos lá. Vamos lá, pai. Quem vai ser a... Quem vai ser a ajuda aí, pai? É, vai olhar. É, eu que vou ajudar aí, pai. Fico só assim, ó. Eu brincando. Não vai pro Pacheco não, Pacheco só quer... Tá, tira, tira o óculos. Caralho, machucou-tei a outra, hein, tchau. Vamos lá. Se cuida. Olha, tira tudo. Vamos lá, gata. Se cuide pequeno. Tá aqui mesmo. Tira tudo, vai. Ela tá com roupa apropriada pra avaliação. Tira tudo, vai. Mas na verdade, pra avaliação... Pra avaliação tem que tá de bichinha normal. Ah, não entendi, porque eles não doem. Por isso que ele dá um de duro, porra. Não, mas agora não, sem dúvida. Vamos focar aqui. Ela vai ficar de biquíni, pai. Vixe, é duro. Você tá zoado. É, mas dá outro, não pra lá. Ei, pai, as ideias que eu já vi aqui, rápido. Nossa, Lorena. Pergunta se o Victor ou o Isdal. Como é? Se o Victor ou o Isdal. Deu? Não. Não. Vitor, é teu filho. Vitor. Tu tá vendo isso ali? Não, diga pra mim, responda. Aonde que tu sai? Eu sou o cara agora que vou analisar tudo dentro da casa. Ele perguntou se o Victor é seu ex. É seu ex, Vitor? Talvez. Não, é ou não é? Porque eu sou bom de vista, pai. Olha na minha análise aqui, ó. Vitão. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Já foi, mas... Pode levantar o braço que eu vou saber, sabe? Não, sai tanto aí. Ela se deu uma mão nessa. Por um detalhe. Pai, é... Não me põe o Carvalho, ó. Vamos com o profissionalismo, né? Exato. Estava ótimo, eu acho. O seu nome. Queria bem que você concorda. Eu acho que moeu, hein? Moeu. Moeu, pai. Uma semana de calça, um dia... Fude, cara. Eu pergurava no Uber. Eu vou pegar aquele carro ali, ó. É isso que eu queria. Só que eu não posso falar. Eu vou pegar uma taça aqui com um desse. Vai matar o homem. Não, eu vou injetar um, hein, velho. Bora. Bora. Só com... E você não treina? Eu não vou treinar. Mentira, tu não. Minha galera quer olhar. Ai, mano. Sabe que eu... Tem muito tempo eterno nesse canal. Minha compra é feita, treina. Tem muito, tem muito tempo. Minha compra é feita, é o preto. É quando você fechar o olho, você vai ver. Preto. E o zoião, que vai ficar roxo. Roxo e preto. Existe tudo? É. Existe o marido da penha? Porque não existe a lei do zonco também. Ajuda ela ali, pai. Tá difícil. Com licença, cara. Pode? Tá querendo demais, né? Tô pedindo pro cara ajudar, pô. Ó, como é que eu ajudo, ó. Vai, com o marido. Com o marido. Seu cabelo é natural mesmo? Sim. Caraca, faz o teste. Tá brincadeira, calma. Tá cantinho aqui, pequenininho. Não tem mais. Deixa eu ver, vira. Caraca, pai. Não tem nada de... Não, não, não. Fez apegado assim? Caraca. Fez apegado assim? Fez apegado assim? Calma. Dá uma. Ainda faz pequenininho pra ele. Não é? Tá vendo? Epa, ela tá chipada. Se ela fizer 20 flexão, eu tomo outra dose. Tu vai fazer. Pior que eu não sei. Como é que faz isso? Flexão. Tá, mas eu não consigo. E o Ibu faz 100. Eu tomo... Se tu fizer 100, eu tomo outra. Sei o que é o duro. Vai, a terra tem que fazer, pai. 20 flexão. Nossa senhora. Ele faz flexão com ela em cima dele. Eu faço assim? Não, não. Fazer um pezinho, não? A palavra dita é igual uma pedra lançada. 20 flexão. Calma aí. Eu não aguento, não. Ela vai fazer ela. Ajuda ela lá, emocionalmente. Vai lá. Eu não acredito que ela vai fazer 20 flexão pra me quebrar na cachaça, não. Eu não acredito nisso, não. Não será possível isso, não. Pai, tu conheceu algo além do pré-treino, que é a cachaça caranguja. Se ela fizer 30, eu vou pular de roupa e tudo, de sapato ali, fora a cachaça. Não, ei, tira a mão. Tira a mão. Certo pelo certo. Vamos lá. Vai, vai. Vai. Um. Oxe. Graças a Deus. Não consegue. Eita, senhor. Com a ajudinha do menino agora. Fala lá, pequeno gafanhoto. Tá ajudando. Isso. Vai. Dois. Quatro. Três. Vai, Mucumade. Vê se a peste pega. Quatro. Cinco. Vai, que tu tá rodando. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Tá pegando no peito da menina ali. Não, tô não. Tá aqui, ó. Tô vendo a mão perto do Victor. É no bucho aqui, lá, né? Você tá perto do Victor. Tá perto do quê? Tá perto do Victor. Victor, não é o nome do garoto ali, né? Onze. Doze. Vai. Pra essa peste ficar bêbado. Minha amiga, ela já perdeu no primeiro golpe. Eu tô ali ajudando pra você pegar uma carlinha aí. Eita, tá vendo a orina. Viu? É, pessoal. Então, vai. Deixa ela. Viu? Vai. Não, deixa ela. Ah, é pra descansar, cara. Você tem que descansar, tá? Descansar. Então, pode descansar, cabelo. Você presta. Moral, é uma dose pra ver que você é do Ceará, né, pai? Pra ver que é tudo no Nordeste. Não, graças a Deus, fica acabando essa cachaça. Tá tudo dentro. Tem mais dúvida. Tá vindo mais, pai. Pera da cachaça. Tá vindo mais. Tomei tos e tos aquele dia. Quase que eu voltei pra cá. Cadê o vídeo lá? Hã? Nem eu sei. Tomei tos e tos aquele dia. Tomei no sexo. Tomei no sexo. Tu vai hoje, viu, bicho? Vai pra onde? Depois que eu vim tragar a lei, meu cumpadre. Não tem saco nada que meter do lado dele. Me paga por eu. Epa, mas fala nisso, mas tem shape, né? Tem shape. Tem, não tem? E amanhã, vamos pôr a prova de segunda. Prova de segunda, hein? Eu tô comendo a sua rota aqui dentro. Tem muita energia. Bora, mano. Esse aí não tem garganta mais, não, pô. Quem vou foi dentro. Eu tô num projeto aqui. Aí eu não posso, não. É sério. Não posso, tô num projeto. Pronto. Obrigado. O senhor tá lascado. Tá rabiou todinha. Qual que é o futuro do mural ali? Quantas horas ele tomou? Quê? Qual que é o futuro dele? Ih, já derrubou. Mentira. Derrubou. Urra, urra. O segredo agora é foda. Urra, o segredo agora é foda. Tô vendo? Ex-amor, hein? Tá falando comigo. E coisa lá, tá chapada. Vamos botar pra avaliação. Eu só tenho umas pra você. Focar no foco. Eu só tenho um alivão sentado de alguns escuros. Ai, quando tirou a coisa, ele tá olhando assim pro lado. O que você acha do shape dela, pai? Posso dizer... Se ela treinar, mas... Vamos falar... Vamos as questões de punheteiro do canal, vamos falar a verdade ali. Ela tá bem. Sem treinar. Chega aí, como ela... O senhor também tá bem, o senhor. Coruja. Meu Deus, essa coruja. Quanto tempo sem treino? Quanto dia sem treinar? Quantos meses? Acho que mais dois anos. Dois anos? Mulher não é foda, né, pai? E a gente fica dois dias sem treinar e ela fica com depressão, né? Tá bem, hein? Amanhã tem treino. Vem pra doer, moleque, né? Seja forte ali. Vem a cara, peru. Vem a cara, é porque é o seguinte, pra... Eu vou lhe ensinar uma coisa. Veja o percentual de gordura dela, toque. Eu tô olhando pra todo mundo que eu não olhei pra ela, não. Não, tem que tocar pra ver o percentual de gordura. Foca, vai lá. Pesta, mas também é um pulmão danado do ralho. Tá ficando doido aqui já. É a cachaça caranguejo, porra. Aí ele faz replante também? Pra tocar, porra, pra saber o que... Puxa um vídeo pra... Oi? Mansão Nordestina deixando o Murara mais uma dose. Vou deixar ali doidão. Então vai, mais uma dose. Murara, a gente tá iniciando... Um novo vídeo aqui pro canal da Mansão Nordestina. Inicia o vídeo aí, pai. Fazer um café forte pro Murara, pra mim. Café forte. É o seguinte, galera. Vídeo novo se iniciando, o canal Mansão Nordestina. Hoje a gente vai ver um teste pra ver quanto de cachaça o Nordestina gostou. Morreu a menininha que é fecharela. Morreu. Quanto de cachaça não. Vai se puder, morreu. Ó, peraí. É, é frio. O que que cês tão falando aí, bô? O que que cê tá falando? Olha lá. Tô pedindo isso. Não, papo sério, papo sério. Faz dez anos... Eu tomava... Na verdade, a musculação me tirou da cachaça. Eu tomava isso aqui direto, meu amigo. Era pouco dinheiro, então era 50 centavos. Eu me bregava. Então faz dez anos que eu não tomo cachaça. E não existia caranguejo, não. Essa cachaça é boa. Bateu, pai? Bateu muito. Eu tô muito embriagadinho aqui. Embriagadinho. Vem, bô. Liga. Puxa o vídeo aí. Vamos ver o quanto de cachaça o Nordestina aguenta. Acompanhe no canal do Nordestina, Féls. E aí?